Música Quando você foi embora Fez-se noite meu viver Forte o som, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha Irene é meu escegar Estou só e não existo Muito tenho pra falar Solto a voz Não estás Já não quero Meu caminho é de pedra Como posso sonhar Sonho feito de grisa Pento vem perdonar Vou fechar O meu canto Vou querer Me matar Acabou o segundo É a vida Esquecendo de você Não quero mais a morte Tenho muito Tenho muito que me ver Vou querer Amar de novo E se não der Não vou sofrer Já num sonho Já faço Meu braço Meu braço Meu braço Meu braço Solto a voz nas estradas Já não quero parar Meu caminho é direto Como posso sonhar Sonho feito de brisa Tento, vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 Obrigada